Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O Brasil vendeu mais do que comprou de outros países no primeiro semestre deste ano. O resultado é um superávit na balança comercial de mais de 23 bilhões e meio de dólares. É o maior superávit registrado desde o início da série histórica, em 1989. Um dos produtos responsáveis por esse número é o algodão, que só em junho teve alta nas vendas em mais de 40% em relação a junho do ano passado, chegando a 39 milhões de dólares. Outros produtos que apresentaram aumento nas exportações foram o açúcar, com alta de 53%, e óleo de soja, que subiu mais de 14%. E a produção das indústrias brasileiras se manteve estável no mês de maio, na comparação com abril. Segundo o IBGE, 12 dos 24 ramos pesquisados apontaram taxas positivas, como o aumento de 4,8% no setor de automóveis. Outros segmentos que registraram alta na produção foram os de produtos de limpeza, higiene pessoal, metalurgia, produtos eletrônicos, papel e celulose. E o presidente em exercício, Michel Temer, revogou hoje o decreto que reduzia atribuições administrativas dos militares. Vamos saber os detalhes com Thaísa Dias, que está no Palácio do Planalto. Thaísa, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Esse decreto retirava dos comandantes das Forças Armadas, por exemplo, a competência para promover oficiais a postos superiores e também para transferir oficiais para a reserva remunerada. Essa atribuição havia sido transferida para o ministro da Defesa no ano passado. Hoje pela manhã, Michel Temer se reuniu com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e também com ministros aqui no Palácio do Planalto. Nessa reunião, no gabinete presidencial, Temer assinou o decreto que devolve às Forças Armadas essas funções administrativas e disse que é preciso democratizar e reconstitucionalizar o país. O ministro da Defesa afirmou que a medida tem o papel de assegurar a progressão por mérito na carreira militar. Para Raul Jungmann, o decreto representava um voto de desconfiança e politizava as Forças Armadas. Esta revogação, hoje promovida pelo presidente Temer, nos traz três ganhos ou três enormes vantagens. Em primeiro lugar, asseguramos a profissionalização, a progressão e a carreira por mérito das três forças, sobretudo no seu nível hierárquico superior, os oficiais generais. Em segundo lugar, nós estamos derrogando uma ilegalidade, porque decreto não pode modificar lei, ainda mais lei complementar. E, por fim, nós estamos reconquistando o papel de Estado despolitizado e voltado para aquilo que manda a Constituição como o papel das nossas Forças Armadas. Este decreto que nós estamos, hoje, revogando representava uma ameaça à democracia, representava a repolitização das Forças Armadas, representava um sério risco para as nossas instituições. E, por isso, que ele, ao ser revogado, significa dar fim a um voto de desconfiança nas Forças Armadas e um sério risco para a democracia brasileira e as nossas instituições. E hoje também foi publicada a Lei de Responsabilidade das Empresas Estatais, que estabelece regras para a nomeação de dirigentes e conselheiros administrativos. A medida, essa nova lei, estabelece que pessoas com atuação partidária não possam ocupar postos de direção nas empresas estatais. É com você, Jaime. Tá isso, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Bom trabalho para você. Mais de 5.500 pessoas receberam hoje, no Distrito Federal, moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Foram entregues 2.300 casas para famílias com renda mensal de até 1.800 reais. No Distrito Federal, o Minha Casa Minha Vida já investiu 3 bilhões e 800 milhões de reais para a contratação de 51 mil unidades habitacionais. Em todo o Brasil, o programa já contratou quase 4 milhões e meio de moradias e entregou 2,8 milhões de casas. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou daqui a uma hora, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho